Olá pessoal, hoje a resenha aqui é minha comidinha caseira, hoje sábado 24 de setembro de 2016. Vou mostrar pra vocês minha comidinha simples, caseira, só que eu tenho uma gatinha aqui querendo roubá-la. Peguei você no flagra. Aqui, gente, é carne frita com calabresa, cebola, alho, coentro e também vou colocar isso pra finalizar, ó. É da quitano, não tô recebendo nada por isso, mas vou mostrar. É o caldinho de carne que eu vou botar pra finalizar. Aqui, uma moquequinha de peixe que tá, hum, uma delícia. O arroz branquinho, é, e aqui, tô tirando a pressão ainda que ainda tá um pouquinho. Não pode encostar nessa carne, que não fica cheiro ruim. Olha o acidente derrubando a colher, sua garota. O arroz. E aqui, tá, 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 é o arroz branco. O arroz branco. E isso aqui é, daqui é o garfinho. Isso aqui é feijão. Um chama feijão macaca, outro chama feijão de corda, outro chama feijão branco. Cada localidade. Agora aqui, vou jogar essa carne aqui, dentro desse feijão, vai ficar uma delícia. Aqui já coloquei o molho de carne, uma mexidinha. Com meu garfo. Que agora vem pra aqui. Ah, velho, gente, eu vou comer esse feijão, vou comer arroz. E aqui é só mexer. Ó, pra aí, feijão. Tá uma delícia, meu amor. Eu não vou comer esse arroz, nem aqui, nem na China. Você vai fazer outra calabresa e carne. Eu não vou comer esse feijão com carne. Não vou, não vou. Vocês entenderam a guerra da criança, que não quer comer, mas ela vai comer. Bom, gente. Eu não vou. Bom, gente, essa aqui é a minha resenha de hoje, de sábado, meu almoço simples, com muito amor, que apresento pra vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Se é assim, meu Deus permitir. Não, vamos embora. Eu vou embora. Eu não vou comer.